O dissidente cubano e católico fervoroso Oswaldo Paiá morreu em um acidente de carro no domingo em Bayamo, no leste de Cuba, o que acarretou desconfiança e dor na ilha e no mundo. Para nós, as damas de branco, é muito doloroso perder nosso irmão Oswaldo. Paiá, de 60 anos, foi um grande contestador do regime comunista de Fidel e Raul Castro. Engenheiro e especialista em aparelhos eletrodomésticos, ganhou notoriedade internacional em maio de 2002, quando nas vésperas da chegada do ex-presidente americano Jimmy Carter a Cuba entregou ao parlamento da ilha um documento com 11 mil assinaturas, apoiando o projeto Varela, uma iniciativa para mudanças políticas no país. O opositor recebeu o prêmio Shakarov, de direitos humanos concedido pelo parlamento europeu em 2002, e liderava em Cuba o movimento Cristão de Libertação. Grupos de exilados cubanos em Miami exigiram nesta segunda-feira que fossem esclarecidas às circunstâncias obscuras do acidente. Já o candidato republicano à presidência americana, Mitch Romney, afirmou que a morte do líder gerava dúvida sobre a conduta do regime autoritário de Havana. O governo cubano tem a ver com a morte, com o assassinato de Paiá, como o de Laura Polan, e se eu estou equivocada, que demonstrem o contrário. Oswaldo Paiá sempre falava, sempre dizia que estava sendo ameaçado de morte. Isso é algo que tem de ser levado em conta. Apesar da oposição ao regime, Paiá nunca foi preso. O corpo do dissidente chegou nesta segunda-feira à Havana, onde foi recebido por cerca de 200 pessoas. O velório será na Igreja do Divino Salvador do Mundo e o enterro nesta terça-feira.